Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu me chamo Diogo Silva e sejam bem-vindos Hoje eu vou estar explicando pra vocês aí um pouco sobre o jogo Bomber Crypto É um jogo que vem fazendo bastante sucesso aí no mundo dos jogos NFT Mas esse jogo aqui você vai ter que investir no começo Hoje aí o investimento mínimo tá na faixa de 200 reais Eu tô explicando com calma pra vocês, mas antes eu vou estar fazendo aqui meu login aqui Podem ver que tem esse capte aqui no começo Aqui tá o 1, 2 e 3, 1, 2, 3, né? Simples Pra conectar diretamente na minha carteira Metamask Esse jogo aqui funciona com essa carteira aqui, você tem que criar uma conta nela E aí vai tá abrindo aqui E pronto, carregou Essa é a tela inicial do jogo, como vocês podem ver Vai liberar ainda esses dois modos aqui, o que é o modo batalha e o modo aventura Inclusive o modo aventura saiu um trailer lá no canal oficial do jogo O trailer é bem interessante, tá todo mundo aí na expectativa pra abertura desse modo aqui Mas então vamos lá Aqui em caça ao tesouro é o mapa do jogo Que é o único que tá liberando até o momento E aqui fica os personagens, aqui eles tão dormindo Vou botar eles pra trabalhar já já Mas essas caixinhas aqui pessoal Os bonecos tem que limpar esse mapa tudo aqui Tem que destruir essas caixas Cada caixa dessa aqui que vocês tão vendo Ela dá uma moeda E aí a cada mapa dá mais ou menos aí um becone O becone pra você que não sabe é a moeda do jogo O jogo tem uma moeda específica Hoje um becone tá custando aí na faixa de 3,60 dólares No momento que eu tô gravando esse vídeo No jogo você pode ter até 15 personagens Com 15 personagens aí eu faço média de 12 becones aí diários Pra vocês terem uma noção Então ou seja, mais ou menos aí uns 12 mapas por dia né Com 15 personagens Mas aí pessoal, quando você for comprar o seu personagem Aqui você tem a chance de ter um personagem especial Personagem de épico, personagem lendário Um personagem super raro, raro ou comum Também tem um super comum Tá explicando pra vocês aqui ó Eu tenho 15 personagens Mais desses 15 Ó, tem um super raro Dois, três super raro Que são os melhores aqui Que eu tenho E tem também Esse raro aqui Tem esse outro aqui também Então eu tenho três super raro E dois personagens raros Esses personagens aí eles trabalham muito mais que os comuns Eles destroem aquelas caixinhas que eu vou ser pra vocês Rapidamente Muito mais rápido que os comuns Porém Aqui no jogo vocês podem ver que Ele tá carregando aqui ó É o que tá carregando aqui É a estamina dos personagens A energia deles Então quando acaba essa energia Eles descansam Vocês tem que esperar eles descansarem um pouco E depois botar pra trabalhar aqui Então esses personagens mais raros Eles trabalham muito Mas porém eles cansam mais rápido né Vocês podem ver que eles estão Menos carregados aqui Que por exemplo Esse comum aqui ó Que já tá um pouco verdinho aqui Então eu vou botar eles pra trabalhar aqui Pra vocês terem uma noção Aqui vocês estão vendo eles trabalhando ó Eles vão plantando as bombas E destruindo todas essas caixinhas Essas caixinhas aqui que vocês estão vendo Elas dão até um pouco mais de moeda Mas elas são um pouco mais difícil de destruir O super raro é destruir ela um pouquinho mais rápido Que os comuns Quando eu entrei no jogo Eu já falei isso aqui em outros vídeos aqui do canal Mas pra quem tá assistindo pela primeira vez Vai entender Eu tive um investimento de 4 mil em 11 personagens E na época a moeda do jogo tava custando aí 7 dólares aí E hoje ela tá custando 3,60 né Houve uma desvalorização aí um pouco E desses 11 personagens que eu tirei Veio aí Veio aí 3 super raro E 1 raro Então esses personagens aí Eu tive bastante sorte Se você for começar hoje aí no jogo Já quero deixar claro que a chance de você pegar Um personagem raro Super raro, lendário, etc É muito pequena, beleza? Por exemplo Se você comprar 15 Que é o limite aí do jogo E vier 15 com 1 Você pode saber aí Que vai demorar um pouquinho aí mais Pra você recuperar o dinheiro que você investiu no jogo Como eu falei no início do vídeo Investimento mínimo aí Pra você entrar no jogo Hoje é de 200 reais Na época que eu entrei Investimento mínimo tava Na faixa de 400 reais 350 Teve uma época até que chegou a ser 500 reais Pra vocês terem ideia Então o medo do jogo desvalorizou um pouquinho Mas eu acho até que Essa pode ser uma oportunidade Pra vocês entrarem no jogo Peço que vocês estudem Meio aí o jogo antes de entrar Que isso aqui não é uma dica de investimento Ok? É só um conteúdo mesmo Que eu quero trazer pra vocês aí Uma informação Você avalia se vale a pena entrar ou não E outra coisa importante também É que o saque mínimo Do jogo aqui É de 40 becons Então se eu quisesse sacar aqui agora Por exemplo Eu já tô com 44 Eu já poderia resgatar aqui O meu dinheiro Certo? Direto na minha carteira Da Metamask Que é uma extensão aí Que você vai ter que ter Pra poder se conectar com o jogo E também Fazer os seus saques aí E mandar direto pra sua Carteira digital aí No caso é a Binance que eu uso Então é pra lá que eu mando Então é isso pessoal Esse é o jogo aí Que eu queria mostrar pra vocês No vídeo de hoje Pra quem tá assistindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo ao canal Deixe seu like Se inscreve no canal Pra acompanhar mais conteúdos Aqui no canal De jogos NFT Vou tá trazendo outros jogos também E se você se interessou Bastante nesse jogo E quer saber um pouco mais Sobre o jogo Bomber Cripto Tem outros vídeos aqui no canal Que você pode tá assistindo Ok? Então se você quiser mais vídeos Sobre esse jogo também Comenta aí Comenta alguma coisa aí Do tipo Eu quero mais vídeos de Bomber Cripto Comenta aí Que eu vou tá olhando aí O feedback de vocês Então é isso pessoal Até a próxima Um beijo Aquele abraço Falou